De Recife a Goiânia É Antônio, terra boa, em Sergipe tem instância E de Angupe da Bahia eu vou levando lembrança Tô passando a lagoinha, vou pra feia de Santana Eita cidade bonita que eu fiquei feito criança Quando lembro lá de casa a saudade dói demais Mas tenho que pegar a estrada pra cantá-la em Goiás Eu vou louvar, vou adorar, vou cantando glória e aleluia sem parar Eu vou louvar, vou adorar, vou cantando glória e aleluia sem parar Em campos belos de Goiás vi Deus operar demais Um espadre convertido expulsando Satanás Ele canta, ele ora e Deus escuta a sua voz E quando ele protetiza a vitória vem a voz Tô seguindo meu caminho, vou parar lá em São João Lá eu fiz muita amizade do fundo do coração Veio um pulo em Formosa e Jesus falou assim E na cidade de Brasília tem vitória para mim Eu vou louvar, vou adorar, vou cantando glória e aleluia sem parar Eu vou louvar, vou adorar, vou cantando glória e aleluia sem parar Brasília me recebeu, mas eu tenho que partir Chegando em caudas novas quase não saio dali Tô passando em Amápolis, não vou me de distância Porque eu fui convidado pra cantar lá em Goiás Eu vou louvar, vou adorar, vou cantando glória e aleluia sem parar Eu vou louvar, vou adorar, vou cantando glória e aleluia sem parar Eu vou louvar, vou adorar, vou cantando glória e aleluia sem parar Eu vou louvar, vou adorar, vou cantando glória e aleluia sem parar Vou cantando glória e aleluia sem parar